Não há separação, nos encontraremos todos, no céu não há separação. Que alegria no encontro, que sempre há na separação. Nos encontraremos todos, no céu não há separação. No céu não há separação, no céu não há separação. Que alegria no encontro, que sempre há na separação. Nos encontraremos todos, no céu não há separação. Que alegria no encontro, que sempre há na separação. Nos encontraremos todos, no céu não há separação. No céu não há separação, no céu não há separação. Que alegria no encontro, que sempre há na separação. Nos encontraremos todos, no céu não há separação. No céu não há separação. No céu não há separação.